Com licença, Sr. Reginaldo. Danilo, o que faz aqui tão cedo? Pelo que eu sei, você dorme até bem mais tarde? É que eu madruguei. Eu preciso ter uma conversa com o senhor. Ai, Celina, querida. Eu já soube de tudo. Não sabe como eu tô triste. Mas eu acho que você tá agindo da melhor maneira. Graça, eu estou ouvindo uma voz. Será que alguém chegou? Será o Guilherme? Danilo. Eu... Eu vim ter uma conversa com o senhor Reginaldo. Em particular. Eu não vejo o que que nós temos para conversar em particular. Papai, é melhor ouvir o Danilo. Eu acho que... O quê? Desembucha então de uma vez? Eu não sei pra que tá tudo mistério. Que... Bom... É... Danilo. Oi. Eu acho que... Que eu já sei porque veio. E... Estamos em família. A Alga é a melhor amiga da Graça e... Ela já sabe de tudo. O quê? O quê que é para saber? Senhor Reginaldo, eu venho aqui em nome do meu amigo, o Guilherme. Ah, o Guilherme. O Guilherme. O Guilherme. Pois pode voltar com seus próprios passos. O Guilherme está farto de saber que eu não quero que ele se aproxime da Celina. Esse namoro está proibido. Mesmo agora que a Celina terminou com o Conde, o namoro continua proibido. Meu caro senhor, acontece que eu não vim falar da Celina. Como? Não veio falar em nome do Guilherme? Sim, mas... O Guilherme quer pedir a mão da sua outra filha em casamento. A Graça. A Graça? Será que eu ouvi bem? A Graça? A Graça está grávida do Guilherme. Mas isso não pode acontecer! Como pode falar de amor depois de tudo o que fez? Você saiu dessa igreja algemado no dia do nosso casamento. Ai, Ana, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Mas o tempo não volta. E o tempo deixa marcas, cicatrizes, dores. Sebastian, você me deixou uma ferida que ainda está aberta. Aninha, você não vai me dar nenhuma oportunidade. Olhe bem dentro dos meus olhos. Veja como meu sentimento é sincero. Você mentiu tanto. Sempre olhando nos meus olhos. Aninha. Não recuse um amor verdadeiro. Senão ele pode se transformar em ódio. Está me ameaçando, Sebastian. Eu não aguento, mãe. Eu não aguento mais. Para, tio. Desastou os gols. Tio Margarida, eu só não faz isso, Tio Margarida. Se toda Roseli pega isso, ela vai descontar do seu celular, tio. Eu mesmo vou ter que avisar. Não quero pagar pelo erro dos outros. Tio, você deixa de ser comigo a culpa. Ele tem razão. Senão nós vamos pagar tudo. Calma! Calma! Que gritaria é essa? Que gritaria é essa aqui? Anote, Selma. Eu preciso mandar uma ordem por escrito. É proibido gritar na cozinha da fábrica. Que gritaria é essa?